Música Vamos compor a última mesa, a última palpa, o último talk show aqui E pra fazer bem rápido agora e a gente retomar a nossa confraternização Vou chamar a Juliana Borges, da Secretaria de Formação do PT aqui da Capital, de Mulheres Eu sempre falo formação porque a gente forma as mulheres também, Ju E é mulher preta, velho, putz Lindo, isso aí é tanto que você quiser A Martinha, nossa secretária aqui de Mulheres aqui do PT Estadual de São Paulo A Lays, Secretaria Nacional de Formação do PT de Mulheres Ela falou que mudou o nome, mas ela corrige aqui E a vereadora Mazé Pavarão de Osasco Mazé já tá aqui? Ela tava aqui? Tá, fez um intervalinho, mas vai sentar aqui com a gente Então vamos falar, Mazé, vereadora Mazé chegando aqui Vamos lá, Mazé Boa Bom, vamos falar mais um pouquinho E agora esse bloco é bem curtinho, tá gente? Só pra finalizar mesmo e a gente conseguir, então, encerrar aqui as nossas falas na atividade Concluir com a nossa luta de mulheres aqui no Brasil e São Paulo, enfim E dando golpe no golpe Eu gosto de falar esse negócio porque é legal Dá uma coisa, dá uma vibração E aí vou passar aqui o microfone primeiro pra mulher que também tá me representando aqui nessas cadeiras Que é a mulher preta, que é a Juliana Borges aqui Obrigada, queria cumprimentar todo mundo Agradecer a Martinha pelo convite e por organizar essa atividade A Martinha, ela sempre puxa a gente, né? Não, nem pode ficar parado Vamos fazer atividade, vamos nos manter mobilizadas e ativas Cumprimentar a Lays, secretária nacional de mulheres do PT Cumprimentar a Mazé também Tô muito honrada de estar aqui nessa mesa com a Kátia, que é uma amiga também, né? Além de militante Todas vocês, todas as companheiras que passaram aqui E deixar um salve, na verdade Eu concordo com muito do que foi dito aqui hoje E uma das coisas que eu acho importante só pra complementar Porque eu acho que a gente não precisa, né? Foram muitas avaliações positivas aqui colocadas É de que esse golpe, ele também tá articulado não só com setores da mídia Eu acho que esse golpe, ele tem uma articulação também que ultrapassa as nossas fronteiras Não à toa a gente tem visto um avanço da direita conservadora, não só no Brasil Mas em vários países a gente teve o golpe constitucional no Paraguai Eu acho que a coisa começou lá atrás, né? E eu tenho cada vez ficado mais convicta de que Não gosto de dizer forças ocultas porque lembra uma pessoa não muito querida pra gente, né? Na política brasileira Mas eu acho que há uma construção e muitos interesses envolvidos em retirar a soberania da América Latina E é muito legal todo dia a gente ver essa articulação Ver companheiros de outros países da América Latina se organizando E eu acho que essa resistência, ela passa por isso também Por a gente reorganizar a esquerda, reorganizar os partidos progressistas Um bloco progressista forte na América Latina Pra que a gente resista Acho que aqui em São Paulo também A gente tem esse ano um flanco de resistência importante Que a gente tem as eleições municipais Não só em São Paulo, mas em várias cidades E eu acho que eles virão com muita força pra cima da gente nesse processo E a gente vai precisar resistir muito Então eu acho que aqui a cidade de São Paulo vai ser um palco importante de disputa Além de cidades como São Bernardo Que são historicamente ligadas ao nosso projeto Identificadas com o nosso projeto Santo André Que a gente conseguiu retomar de uma maneira muito bonita Que a gente precisa manter isso Então a gente vai precisar de muita militância Eu tenho certeza que mulheres, mulheres negras Mulheres da periferia Vão estar com certeza nas ruas Pra gente garantir a vitória do nosso projeto Não à toa as mulheres são as primeiras a ir pra rua Pra dizer fora a cunha E pra denunciar esse golpe E nós vamos garantir o nosso projeto E a nossa vitória Porque a gente sabe que quando a esquerda perde Quem perde primeiro são as mulheres Primeiro é a periferia, primeiro é a juventude Então vamos pra luta Um abraço pra todo mundo E tá maravilhoso, tá muito gostoso Vamos depois, vai ter mais forrozinho pra gente Tá bom, obrigada companheiras Boa Ju, queria mais forrozinho aqui Mas enfim, vamos tentar negociar, né gente Tome maioria aqui Os homens estão em minoria Quem sabe a gente consegue vencer esse negócio Boa Vou passar aqui a nossa A nossa companheira Lays aqui Pra dar um salve pra gente Uma saudação Bom, boa noite Boa noite às mulheres Boa noite Quem tá nos assistindo ainda Já são 10 horas da noite Quarta-feira Bom, primeiro eu quero Parabenizar a Martinha O Diretório Estadual de São Paulo Que tem feito um trabalho Inovador no Brasil E no PT A turma daqui do Diretório Junto com as mulheres Porque o PT tem paridade E é real Nós não aumentamos as vagas No Diretório Ou seja, nós tiramos homens E isso É resistência E não foi fácil Então a nossa paridade É construída com muita luta Nós não aumentamos vaga Pra entrar mulher Nós tiramos homens E Esse processo Que tem curso no Brasil De algum tempo E da resistência Ao golpe É Deve muito às mulheres Porque o golpe Ele não foi construído ontem Nem há dois anos Ele é uma construção Desde 2003 E ele vem se acirrando É uma política que se acerra A A Juliana disse bem Que o golpe Ele é orquestrado Ele é de toda a América Latina Ele começa em Honduras Com a deposição do Zelaya Depois depõe o Lugo Depois Tenta depor o Chaves E o embate É duro Tanto é que a Venezuela Até hoje Tem um embate muito duro Com o Maduro E chegou no Brasil E chegou no Brasil De uma forma Muito bem estruturada Nós não estamos brigando Com o inimigo Que nós estamos Vendo Do outro lado Nós estamos brigando Com a elite brasileira E com a elite internacional Que tem raízes Fortíssimas E o golpe brasileiro Expressa muito A sociedade brasileira Tem muita origem O Brasil foi um dos últimos País a acabar Com a escravidão Então era um golpe Que tem origem Na forma conservadora Que a sociedade brasileira Foi formada E na forma Que nós tratamos As mulheres É um golpe De classe É um golpe De raça E é um golpe Contra as mulheres É um golpe De gênero Mas ele é muito mais Contra as mulheres É a expressão disso Ou seja Nós estamos dizendo Para as mulheres Vocês não podem ser Presidentas da República Ou vocês não podem ser Prefeitas Ou governadoras Mas ainda bem Que o PT Esse ano Tem nas capitais Várias candidatas Prefeitas Como a da minha cidade Que tem quarto lugar Na pesquisa Mas é uma pessoa Que nasceu no PT E como Belém Fortaleza E várias outras cidades E se expressa Que a luta Das mulheres Do PT É uma luta Que tem Raízes fortes Tem raízes fortes No partido Por isso Nós conquistamos A paridade Em 2011 Estamos no processo De implementação Mas não Tem uma luta Imensa Para chegar Até isso Porque é um embate Contra o machismo Contra a misoginia Contra o conservadorismo Que está na sociedade brasileira Mas está no PT Nós expressamos isso E ser homem Ser mulher É uma construção social Então ser formado Na sua casa Na escola Seus amigos No partido Em todos os lugares Então acho que As mulheres do PT Elas expressam Essa luta Essa luta Essa luta profunda São as mulheres do PT O primeiro grupo Social do Brasil A discutir Cota afirmativa Isso está no nosso DNA Nós implantamos Antes de todo mundo E a paridade também E nós conseguimos Enradiar isso Por isso que Nesse momento A nossa luta Contra o golpe É tão fundamental Por entender Essa política Toda E ter essa luta Ela está agoniada Aqui A nossa jornalista Porque eu falo muito Mas Só preparei umas três horas Mas já guardei o papel Então vai ser só Umas duas Estou brincando Mas estou acabando Mas assim O que vai mudar? O que mudou? A presidenta Dilma Saiu Sem quase nenhum Reconhecimento Da sociedade brasileira E por incrível que pareça Quem fez ela chegar A ter 38% Hoje de aprovação São as mulheres E são as mulheres do PT São as mulheres da sociedade São as mulheres Que estão na periferia São as mulheres Oriundas do Bolsa Família Do ProUni As mulheres da classe média Que percebe que Está Numa posição de poder Para uma mulher Não é fácil E para ela Não é fácil Eu tenho certeza Que se fosse um homem Provavelmente Eu tinha renunciado Porque a história do Brasil Diz isso O Getúlio Vou sair da vida Para entrar na história E suicidou E se a gente For ver a história do Brasil Que aconteceu com o Getúlio O que está acontecendo agora Com a presidenta Dilma E ela está altiva E ela Percebeu Que bom Que ela tenha percebido Que a aliança prioritária dela Na política É as mulheres O discurso dela Do ato Rio Foi impressionante Eu nunca tinha visto Desde que eu conheci a Dilma Não tem muito tempo Que eu conheço a presidenta Dilma Mas eu nunca vi um discurso Tão forte Tão feminista E tendo consciência Que ela estava ali E que tinha lá milhares de mulheres E homens na praça Para defender ela Por isso que a nossa disputa Fora Michel Temer Mas o voto a Dilma Tem que ser a palavra de ordem Das mulheres Sem o Michel Vai ficar o que? Tem que votar a Dilma Isso tem que ser a nossa palavra de ordem O nosso manta E a presidenta Claro, vai estar aqui dia 21 Vocês vão acer Eu também vou estar Mas vocês vão ver que A riqueza do que ela está falando E é interessante E vou terminar mesmo Que não é só ela Muitas mulheres do governo Da presidenta Dilma Mudou radicalmente o discurso Com o golpe Então, eu acho que isso Foi um aprendizado Alguém falou aqui Que é um momento de aprendizado E realmente Muita gente aprendeu Espero que a gente aprenda Mas, principalmente Vamos barrar o golpe E volta a Dilma Volta para o Brasil Para as mulheres E para o povo brasileiro Obrigada A Loise se estendeu um pouquinho mais Mas foram palavras imprescindíveis Acho que a gente No mais que a gente repita tudo isso E que a gente Pense em tudo isso Todos os dias Nas nossas casas Com os nossos filhos Com os nossos trabalhos Enfim, na nossa militância É sempre bom ouvir de novo Lise, obrigada Bom, antes de passar a palavra aqui Para finalizar de vez mesmo A nossa atividade Eu queria pedir palmas Para duas companheiras Que estão aqui E que eu vejo nas ruas lutando Marcela Eu quero mostrar elas ali Posso? Que é a Preta e a Ana Que são mãe e filha preta Fazendo fotografia nas ruas Eu acho que é super importante A gente prestigiar Quem está na luta Quem está fazendo a narrativa também E acabando com a grande mídia Porque eu vejo cada foto Que uuuh Enfim Só queria falar isso Vou passar a palavra então Para a vereadora Masé Favarão Militante da educação em Osasco Sempre professora Enfim Me representa para caramba E uma saudação rápida Porque a gente já está bem Bem apertado aqui no horário Bom, boa noite companheiras O nosso lugar é nas ruas É lá nas ruas que a gente vê O quanto faz falta O nosso partido Os nossos ideais E a nossa presidenta agora A nossa presidenta que tem que voltar E tem que continuar Defendendo as razões pelas quais Nós elegemos em 2002 o Lula Que é para atender o interesse dos trabalhadores Eu queria falar bem rapidinho Que está na hora De a gente conseguir conciliar A nossa luta pelo Não ao golpe Fora Temer Volta Dilma Nenhum direito a menos Com a compreensão De que a crise Que permitiu a direita internacional Capitaneada aqui pela direita brasileira É uma crise do capital É uma crise do capital E é uma crise que demanda Para a sobrevivência do capital Vou falar uma palavra forte Mas não tem outra O extermínio De uma parte Extermínio de várias conquistas De uma parte De trabalhadores e trabalhadoras Que usufruem dessa conquista Então a nossa luta aqui É uma luta De defesa Do direito à vida A vida mesmo A vida sim Porque é o que a gente assiste A Juliana mencionou aqui Não mencionou a Argentina Que por outro caminho Está sendo dado golpe também É uma coisa absurda lá O que o Macri faz Mas e nos demais países As pessoas que morrem Tentando atravessar o oceano Tentando atravessar o rio Tentando atravessar É a crise do capital É isso Portanto Nós precisamos Sem abrir mão Da prevalência Do fora Temer Volta Dilma Nenhum direito a menos Compreender Que a nossa luta É quase de morte Contra o capital E nessa luta As mulheres Somos vanguarda Somos vanguarda Todos os movimentos Todos Todos Contra a caristia Pelo fim Da ditadura E tal Tinham as mulheres Ou à frente Ou ao lado E quando não estavam Nem à frente Ou ao lado É porque tinha um monte De machista Que tem também Nas nossas fileiras Certo? Martinha Martinha Mais do que ninguém Vivencia isso E que a gente Tem que ensinar Tem que ensinar Que é direito Igual para todos Então parabenizar A Martinha Que está sempre Fazendo atividade Sempre recebo Digo Ai meu Deus Não vai dar pra ir Não vai dar pra ir Mas que tem Fazer mesmo E a gente tem que Se inspirar Nas suas ações Para desenvolver Os nossos diretórios Tá bom? Então abraço A cada uma De nós E nós somos Vanguarda Mulherada E esse é um peso Mas pode vir O PT nacional O PT nacional Pessoal Todo mundo Todas as minas Respeita as minas Que estão aqui E dizer que É isso aí mesmo Que a Mazé falou A gente tem que fazer Mais atividades Mesmo que elas Sejam pequenas A gente tem que fazer Isso no nosso bairro Na nossa rua Dentro dos nossos Campos de ocupação Enfim Tem que estar fazendo Mesmo para que a gente Fortaleça E golpeie o golpe Martinha Muito legal Então Eu quero Vou quebrar o protocolo Aqui que a gente Combinou É o que eu aprendi Eu aprendo sempre com ela Eu quero chamar aqui Para ficar junto com a gente A Janaína Cristina Que é da executiva Estadual aqui do PT Tem que ficar Janaína Nossa jovem mulher negra Maravilhosa A Ismênia Que é a secretária De juventude Mulher Também aqui do PT Municipal A Denise Denise Santos Que é da secretaria Estadual de mulheres Também Aliás Da juventude Uma mulher Da secretaria De juventude Porque eu acredito Que uma coisa legal Que a gente tem visto Meninas todas A gente chama de meninas Porque para nós Elas são meninas Essa coisa linda De que a luta das mulheres Ela continua passando De geração em geração E a gente continua Uma relação de solidariedade De continuação E é muito legal Você estar aqui com a gente Por isso que eu fiz questão De chamar Não deu tempo Para a gente Para pôr todo mundo Para falar Que a gente Que a gente tinha previsto A gente organiza melhor Da próxima vez Mas quero deixar aqui O agradecimento E a minha absoluta confiança Na nossa juventude Principalmente Na nossa juventude Das mulheres jovens do PT Que estão nas ruas Que estão com a gente Todo dia Que estão fazendo As atividades Porque esse é o futuro Esse é o nosso futuro Então Obrigada meninas Obrigada por vocês Querem com a gente Estamos juntas Quero agradecer aqui Várias companheiras Que estiveram aqui Conosco hoje De várias regiões De São Paulo Carapicuíba Cidinha está aqui A Diná está aqui também Do ABC Tiveram várias companheiras Guarulhos A Cássia Gomes Por favor Cássia Gomes Vem cá A Cássia Gomes É a nossa representante No Coletivo Nacional De Mulheres do PT Também nos honra Com a sua presença Parceira de primeira hora Está sempre com a gente Em todas as atividades As companheiras aqui Da Capital As companheiras A Sandra Mariano Que é da Conem Vem cá também Sandra Mariano E vamos Não é assim A gente gostaria De Ribeirão Pires Também está aqui A Márcia A gente gostaria De ter tido tempo De todas falarem Claro que não dá tempo Mas assim Dizer que Primeiro Cada vez mais O feminismo Que o PT constrói É um feminismo coletivo E esse feminismo coletivo Ele é plural Então a gente Tem precisado bastante Para garantir Essa diversidade Da juventude Das mulheres negras Das mulheres lésbicas Das mulheres mais experientes Também As jovens há mais tempo Como a gente diz É É que nós falamos A juventude acumulada A juventude acumulada Que a Sandra está falando Estamos acumulando Mas que de qualquer modo Traz essa solidariedade Essa parceria Que a gente gosta De construir no cotidiano Então dizer também Que nós estamos Aqui em São Paulo Que é um núcleo Reacionário Muito forte Do PSDB Da classe política Do empresariado Do grande capital E que a gente Está resistindo E estamos na rua Estaremos na rua A qualquer momento Para garantir A volta Da presidenta Dilma E impedir Os retrocessos Acho importante A gente fazer Essas atividades Porque Assim Quando as coisas Começam a tomar forma Concreta As pessoas Começam a entender Hoje O vice-presidente Golpista Michel Temer Retirou A urgência Do projeto Que criminaliza A ação da polícia No extermínio Da juventude Negra e periférica Retirou a urgência Quer dizer Que a Dilma Colocou Um projeto Com urgência Ele vai lá E retira O que isso significa? Que os compromissos Desse governo Golpista Não são com o povo Os compromissos Não são com as mulheres Com os negros Com os jovens Com a classe popular Com os pobres Os compromissos São com o que está estabelecido Que é um Estado corrupto Que é um Estado Que é corrupto Desde que Cabral chegou aqui Ao Brasil A corrupção Não foi inventada Hoje E a nossa presidenta Que não cometeu crime algum A nossa presidenta Que é uma mulher honesta E que criou Inclusive E mandou para o Congresso A lei anticorrupção Que não foi votada Até hoje A nossa presidenta É vítima De um golpe De corruptos Que assaltaram O Estado brasileiro É isso que a gente Vem denunciar E nós estamos Denunciando isso Porque não Não é uma coisa Da Dilma Da Martinha Da Juliana Da Mazé Da Lise Da Kátia Não é Não é a nossa vida Só Nós estamos Denunciando isso Porque quem vai morrer Como a Mazé disse São os pobres Porque quando você tem Uma crise do capital Que não sustenta mais A sociedade Com a exploração Com o lucro Como eles fazem Historicamente Alguém tem que perder Quem vai perder Quem vai perder Quem vai perder A política golpista Garante que quem vai perder São os pobres São as mulheres São os negros Então nós estamos Então nós estamos aqui Por um projeto político Eu tenho orgulho De ser do PT Acho que todas nós Que estamos aqui Temos orgulho De ser do PT Porque nós somos do PT Por um projeto político De emancipação Da classe trabalhadora E emancipação Das mulheres E estamos aqui Na luta E convidamos Todas vocês Todos vocês A estarem na luta Com a gente Nós queremos agradecer Aqui Todas as companheiras E companheiros Nossos companheiros Cidão Que é da Secretaria De Comunicação E essa banda De meninos E meninos Há mais tempo Que estiveram aqui Com a gente E que eu tenho certeza Que eles estão aqui Porque eles também Apoiam a nossa luta Tenho certeza Que eles estão aqui Porque eles também Acreditam que as mulheres Têm que ter o seu lugar Na sociedade Temos que construir Uma sociedade mais igual Mais solidária Com menos violência Então Quero agradecer Profundamente Todas as entidades Que apoiaram A nossa querida Kátia Passos Dos Jornalistas Livres Apresentadora Aqui A nossa mediadora Dessa noite A Pretinha A Aninha Todo mundo Que construiu A mídia A Fundação Pessoal Bramo A Web Rádio Linha Direta E convidar Todos vocês Para a gente Curtir Mídia De qualidade Vamos parar Curtir Curtir Porcaria Não é Porcaria Que fica aí Reproduzido O que nos explora Vamos curtir Mídia de qualidade E quero agradecer E contamos com vocês Dia 21 Com Dilma Na Praça da Sé A partir das 16 horas Valeu gente Fora Tene Viva Dilma Volta 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 Dilma